E o mercadão, o mercadão tá tudo de bom e agora R$ 30,00 de desconto a partir de R$ 149,00, isso mesmo, tem muito produto que caiu de preço de ontem para hoje, vem comigo. Começamos aqui com esse achado que a gente fez aqui no mercado, o monitor da Dell, Dell é a qualidade máxima, a gente sabe o produto espetacular. Essa loja aqui, a Super Store, é uma empresa, tem mais de mil vendas, é a última peça. Com nota fiscal brasileira, tudo certinho, você vai ter 3 anos de garantia, então comprou, exige a nota fiscal, comprou, recebeu, observe se tem a nota fiscal direitinho para que você consiga usufruir da garantia Dell. Você está comprando uma plataforma segura, com devolução certinho, com garantia, tudo bonitinho, então não precisa se preocupar, estou só alertando com relação a garantia, porque a Dell, ela dá 3 anos, mas se você comprou legalmente, que é com nota fiscal, tudo bonitinho, tá bom? Esse monitor aqui é um 27 polegadas, ele é um monitor que, ele é um painel, uma tela 165 Hz, um MS IPS, é um IPSzão, e ele é um MS GTG, tem FreeSync e G-Sync Premium, tá pessoal? Esse monitor, cara, ele é bem salgado, tá? É um monitor na faixa dos 1.800, por aí. Ele está 1.590, só que você vai ter o cupom que é o desconto 30, onde ele vai cair para 1.560, não é isso? E é a última peça disponível, realmente é um preço bom para ele, ainda mais que você vai comprar parcelado com frete grátis, vai dar 1.560 reais, Mas esse frete grátis é para boa parte do Brasil, tá? Um outro monitor aqui que está interessante, melhorou com relação a ontem, quando o assunto é parcelamento. O parcelamento dele não está ruim, né? Que é o LG 22 polegadas, 21.5 polegadas, é um VA de boa qualidade, 75 Hz casual, Full HD, ele está saindo agora para você, ó, 486 no cartão com o frete. A loja Viking também tem mais de 500 mil vendas, uma empresa que já tem um trabalho a longo prazo aqui na plataforma, pode comprar despreocupado, ainda tem entrega full ainda, que é aquela entrega super rápida, né? Que é quando o mercado se responsabiliza até pela distribuição e entrega. 456 reais, você vai parcelar no seu cartão de crédito sem juros em até 10 vezes, ainda vai ter o frete grátis. Achei o precinho filé, porque ontem estava 420 no Pix, agora 450 em 10 vezes com o frete. E nós temos essa plaquinha aqui da Pichal, né? Que é uma placa muito básica, até tem um inscrito meu que falou, Guilhão, nem XMP ela tem, você tem que setar manualmente, então já fica esse aviso. Eu vou até começar a fazer review de placa-mãe, né? Eu vou ver se eu me especializo nisso. Prometo a vocês começar a fazer um investimento a partir de janeiro nesse sentido, mostrar a temperatura de VRM em live, testar processadores ali para ver o comportamento das placas, né? E avaliar essa questão de BIOS ao vivo com vocês, tá? A gente vai se programar para fazer isso, eu prometo. Essa A520 é aquilo, não é o fim do mundo num TXMP, só que a gente tem que explicar que aí você tem que setar manualmente os times principais e secundários, que não é também um bicho de cabeça. Eu acho que eu vou acabar comprando uma placa dessa para a gente fazer isso em live e até criar um conteúdo explicando para vocês como é que você vai fazer. Essa placa tem um VRM bem básico, bem simples. Recomendo só para o Ryzen 5, né? Então, assim, Ryzen 7, mesmo que o TDP dele não seja muito alto, evita, né? O bom aqui é colocar um 3.600, um 5.500, um 4.500, um 4.600G. Processador mais simples, né? Estourando ali os 5.600, tá? Com o cupom, ela vai sair a R$369,00. Realmente vai ficar num preço bem interessante, é R$369,00 no PIX. Você vai pagar o frete, mas o frete aqui para mim está a R$10,00. Então, ela vai sair aqui com o frete aqui R$379,00, né? É realmente um preço muito baixo para uma A520, né? Esse frete varia de região para região, mas eu achei interessante trazer porque realmente o preço está muito filezinho e o frete aqui para mim está baratinho, tá? Processador, né? Alguns processadores que a gente vê no mercado livre, você vê que não é, assim, grandes empresas que vendem, tá? Eu até postei um no Discord, tem um cara que me falou você está postando esse produto suspeito? Não, porque a plataforma é uma plataforma muito séria. Você tem garantia, você tem devolução, você tem tudo. Mercado Livre é uma empresa muito correta. Eu mesmo já precisei de resolver alguns problemas em algumas vezes. Foram cinco vezes que eu precisei de me recorrer ao suporte do mercado e conseguir resolver. Eu acho mais seguro do que importar. O que acontece? Nitidamente, alguns anúncios que a gente vê, o preço está até interessante para o padrão Brasil, só que você vê que, às vezes, é uma pessoa que está vendendo. Não é um erro meu divulgar e nem de você comprar, porque o Mercado Livre tem a total responsabilidade disso. Se você receber o produto danificado ou você não receber, você vai receber seu dinheiro de volta. Isso é um fato. A questão é que processador no AliExpress acabou. Então, muitas das vezes a gente divulga uma coisa ou outra como uma escapadinha para você aí que não tem como fugir dessa realidade. Entendeu? Agora, deixando isso claro, esse CPU aqui já é uma empresa, Buarque Informática, né? Então, assim, já não é... Eu estou entendendo aqui que seja uma empresa, né? Mais de 500 vendas. Então, ele está até mais tranquilo, né? Para a gente estar recomendando, tá? É o 5700X. Ele está R$ 1.254 no cartão com frete grátis. O que acontece? Se você quiser levar ele à vista, ele ainda cai para R$ 1.200 com frete grátis, né? E aqui mudou a loja também, né? Dá-lã, que parece uma pessoa física, né? Mais de 100 vendas, tá vendo? Mas a responsabilidade total disso tudo é do mercado livre. Então, eu acho uma compra segura. E provavelmente esse cara, esse dá-lã, pode ter comprado no AliExpress. Só que agora você consegue comprar. Então, muitas das vezes a pessoa precisa do produto e não tem como mais ela importar por conta do preço absurdo dos 92%. Então, isso é uma saída aqui, ó. Ele vai sair a R$ 1.173 com frete grátis, esse valor no Pix, né? O Buarque lá em Informática, que é no parcelado. Vamos ver que preço que o Buarque vai ficar. Vamos voltar lá. O Buarque Informática, olha só. O preço que isso vai ficar. Vamos clicar aqui e vamos avançar, né? Inclusive, tem um seguro do mercado livre que você pode ampliar essa questão da garantia. Se o produto estragar em um ano, por exemplo, você paga aquele adicional ali, o mercado livre te reembolsa sobre o valor dele. Tem isso também. Ó, o Buarque, ele vai sair a R$ 1.224 com frete grátis, né? O Buarque vai sair a R$ 1.224 parcelado com frete grátis. Então, tipo assim, cara, eu não vejo problema, até porque a gente comprava do outro lado do mundo, né? Assim, demorava duas, três semanas para chegar no Brasil, né? Você comprava uma plataforma internacional. Então, assim, você está comprando no Brasil, local. Você está comprando com uma empresa que tem um excelente suporte. Então, não vejo problema, tá bom, pessoal? É a mesma coisa se eu estivesse comprando no Ali, só que vai chegar mais rápido. E para você resolver a questão de suporte, eu acho um suporte muito top, tá bom? Bom, agora, falando de empresa mesmo, uma pichal informática, né? Ela está pegando pesado no mercado. E com esse cupom de R$ 30,00, olha que top. Esse Water, eu venho divulgando ele. E eu vou comprar para a gente fazer os nossos testes. Eu estou meio empurrando com a barriga que eu estou meio apertadinho esse fim de ano. Mas a partir de janeiro, eu prometo a vocês que eu vou comprar muitos produtos para a gente vir testando. Eu vou tentar, eu vou tentar na Black Friday fazer uma grande compra. Eu vou pegar aí um limite aí, alguns cartões meus. Eu vou tentar comprar bastante produto para a gente fazer um tanto de review. Vai deixando nos comentários o que você gostaria que eu testasse, né? Com relação ao Water, placa-mãe, periféricos, né? Vamos fazer aí um comprão nessa Black aí para a gente trazer esses produtos e trazer um conteúdo bacana para vocês. Olha só, esse Waterzinho da TGT, 120mm, iluminação Rainbow, está R$ 1,85. Ontem, estava com desconto de R$ 20,00. Hoje, o desconto está R$ 30,00. Então, ele vai ficar... Olha o preço que esse cara vai ficar. Ele vai ficar por R$ 155,00. R$ 155,00 um Water 120,00. Cara, eu nunca vi esse preço, eu acho. Cara, é muito, muito barato. O frete aqui está R$ 10,00 para mim. Então, eu ia pagar aqui R$ 164,00 com o frete, né? E lembrando que isso é no cartão de crédito ainda. Você pode parcelar. Cara, está top demais. Mas esse Waterer é bom. Eu já tenho inscrito que já comprou, já me deu feedback. É custo-benefício. Não é assim... É melhor que a Aircooler. É um pouquinho melhor que você comprar um Aircooler aí 120mm de entrada. Mas não é tão distante do Aircooler, não. Pelo preço, vale a pena, cara. R$ 150,00. Está doido. R$ 160,00 e poucos reais com o frete. E a versão dele, R$ 240,00, também está interessante, ó. A versão dele, R$ 240,00, ele vai sair aqui para você aqui por... Olha o preço. R$ 227,00 no cartão parcelado. O frete que também está R$ 10,00. Então, para mim, vai sair a R$ 237,00 no cartão. Com o frete incluso. Então, assim, o R$ 240,00 também está muito interessante, cara. E o R$ 240,00 é o melhor custo-benefício, né, entre os Woters, né. Já foi demonstrado isso por diversos especialistas do Adrenaline. Fez um conteúdo recente a respeito. Temos aí a fonte da Mancer, né, aqui no Mercadão para você. A Pichal vendendo, né, essa fonte da Pichal. E com um cupom de R$ 30,00, cara, vai ficar muito barato essa fonte, né. R$ 400,00. É, sim, é uma fontezinha bem limitada, né. Mas a qualidade dela é bem razoável. Ela vai sair a R$ 154,00. É muito barato. Mas é muito barato. R$ 150,00, cara, é muito baratinho. O frete está R$ 12,00. Então, ela sairia aqui para mim por R$ 167,00 já com o frete, né. No caso aqui no Pichs. E se você quiser parcelar, também não está ruim, né. Se você quiser parcelar em 6x sem juros no seu cartão. Vamos ver o preço que ela vai ficar aqui, quer ver, ó. Vai ficar também filé, também, ó. Quer ver, ó. Ela no parcelado vai sair a R$ 165,00 com o frete. Aqui para mim sairia R$ 177,00. Mas aí já é frete, parcelamento no cartão, né. Então aqui R$ 155,00. Nem vou considerar o frete para facilitar no Pichs. E aqui R$ 165,00 no parcelado. Cara, é muito barato. Fontezinha de R$ 400,00 você vai colocar ali R$ 165,00, R$ 166,00, R$ 6600,00 da AMD. Dá para colocar aí a R$ 40,60, dá para colocar até R$ 40,60,00 TI, sabia? Então, assim, é aquilo. É um produto barato e muitos também estão no osso. Tem muita gente aí com fonte genérica, fonte não confiável, fonte dando pau aí. Cara, não tem condição de gastar R$ 300,00 uma fonte? É para esse público, né, dependendo da placa de vídeo que esse produto serve. A de 500 watts é mais interessante porque você tem mais folga para rodar essas placas de vídeo. Aí dá para colocar uma R$ 7600,00 da AMD, você já coloca uma R$ 40,60,00 TI com folga, é melhor, né. E aí o que acontece? Só que é um investimento mais alto. Essa fonte aqui, ontem, ela estava com R$ 20,00 de desconto, agora está com R$ 30,00, né. Então, ela vai sair aqui para a gente, né, vai ficar também interessante, ó. Ela vai sair por R$ 248,00 no cartão com frete, não está ruim também. Porque se a gente avalia aqui, ó, aqui vai sair R$ 165,00 com mais R$ 12,00, vai sair a R$ 177,00. Então, uma diferença de R$ 80,00, mas você ganha 100 watts a mais, né. Estou comparando a R$ 400,00 o preço a prazo com frete versus a R$ 500,00 o preço a prazo com frete. É, não está ruim não. Né, quem puder esticar mais um pouquinho, R$ 248,00 com frete parcelado. Gabinete Aigo, o A290 Mesh. Esse aqui, ele é bem compacto, tá, pessoal. Então, esse gabinetezinho aqui, cara, é mais placa do Alphan, tá. E dependendo do modelo do Alphan, nem cabe, porque ele é bem compacto, aliás, ele é R$ 290,00. Eu até me equivoquei aqui agora, eu pensei que era R$ 260,00. Ele é R$ 290,00. É, praticamente qualquer do Alphan vai caber. Então, do Alphan cabe. Esse é um gabinetezinho, né, o A290 Mesh, vem com três fãs, está saindo a R$ 180,00 com cupom ali, cara. Ele vai sair a R$ 150,00, barato demais, olha isso, cara. R$ 150,00 com cupom, o frete tá barato, para gabinete, porque frete e gabinete é mais caro, tá. Tá R$ 18,00 pra mim, então pra mim sairia R$ 168,00, um gabinetezinho já com o frete parcelado. O DK300, ele vem com quatro fãs. Então, ele vem com quatro fãzinhas, né, e o DK300, ele é R$ 280,00. Engraçado, ele é um pouco mais compacto do que o A290, né. Ele vem uma fã a mais. Essas fãzinhas a gente sabe que são bem assim, simpleszinhas, é fãs de 30, 40 CFM, né. Isso aí é mais pra... ajuda muito pouco, né. Mas é melhor isso do que nada, né, é um ponto de vista. Ele tá saindo aqui a R$ 172,00 com cupom. Com o frete, ele vai sair pra mim a R$ 192,00. Mas, sinceridade, cara, eu iria no mais barato. Porque ele é até mais espaçoso. E uma fã a mais, uma menos, não vai fazer tanta diferença. Mas aí, isso é questão de um ponto de vista, vai de cada um, né. Aí é com vocês aí. E esse cara aqui, que é o DK353, ele já vem com quatro fãs. Esse aqui, eu acho que seria a melhor opção. Porque ele é maior também, ele já é GPU 340, ele já consegue trabalhar com placa triple fan. A espessura também de aço dele, 0.5 me agrada. É um gabinete melhor. E não tá tão distante assim, né. Assim, ele é mais caro, mas... Não é absurdamente mais caro, né. Ele tá ali, nessa faixa de R$ 150,00 a R$ 200,00. Então, quem puder esticar, tá saindo a R$ 187,00 com cupom. Esses R$ 20,00 aqui, então ele vai sair a R$ 207,00. Então, você tem R$ 207,00. O frete varia de região pra região, né. Mas, esse carinha aqui, pra mim, seria um custo-benefício melhor. Por conta do espaço interno dele, você fica mais confortável ali, né. E a diferença de preço, ela não chega a ser tão alta, né. Eu acho que eu iria ou no mais barato pra economizar bastante, ou então já pegaria esse melhorzinho mesmo, tá. E a WebQ da Logitech também é uma excelente opção. E essa câmera tem aumentado muito o preço, né. Eu divulgava muito ela em outras plataformas. Ela tem subido muito. E é a melhor opção, cara. É uma WebQ muito boa, tá. Pra quem tá começando a fazer um trabalho no YouTube. Não é tão distante, assim, da qualidade que eu já consigo entregar aqui no meu canal. Então, pra quem quer se tornar um YouTuber, é o que eu indico pra que a pessoa começar, né. E é a loja oficial do próprio Mercado Livre. Então, não precisa nem se preocupar com isso. O frete é full, né. Entrega super rápida pra você. E ela tá saindo a R$352,00 com cupom no parcelamento no cartão de crédito com o frete grátis. Tá muito barato. E a gente flagrou aqui a E-Fry. A E-Fry do dia hoje. Hoje, R$127,00, R$110,00, né. Tudo que é R$127,00 funciona também em R$110,00. A E-Fry do Eugin, 4 litros. Olha que top, cara. Sai na R$222,00. Barato, cara. Achei interessante. Com o cupom ali, vai sair menos de R$200,00 esse E-Fry. Realmente, eu nunca vi uma E-Fry por R$190,00 a primeira vez. O frete tá R$11,00, que tá baratinho pra mim. Então, ela vai sair a R$204,00. Cara, tá muito barato esse E-Fry. E nós temos aqui que não tem nada a ver, assim, com o nicho do canal. Mas, de vez em quando, quando o preço é muito agressivo, eu tenho que trago esses produtos, assim, de forma pontual. No caso aqui, é um kit de camisa, né. Camiseta. Eu fui acostumado que camiseta é pra mulher, né. Camisa é pra homem. Por isso que eu falo camisa. Camisa manga longa, masculina, né. Camisa básica. Tá aí por R$100,00. Realmente, tá barato demais. Com o frete grátis, sai a R$20,00 cada camisa, né. Tá baratinho. Aqui não cabe nem cupom, porque se ganha R$20,00 aqui, o desconto R$30,00 já não vai pegar por conta do valor. E nós temos aí a camisa de proteção térmica, né. O V, segunda pele, por R$33,00. Também bem baratinho, né. Quem trabalha aí, pratica cooper aí ao ar livre, faz caminhada. Ou você trabalha aí, né, na rua, vendendo algum produto, fazendo algum tipo de serviço. É interessante, ó. R$33,00 com frete grátis. E tênis, né, da Olímpicos, que é uma marca que eu curto. Já usei muito Olímpicos já. O Versa, né, tá aí. E consola, né. Porque agora tem tênis que deve vir sem a sola, né. Achei sensacional esse consola. Que isso, cara. Já tem tênis que deve vir só a parte de cima dele. Aí você pisa no chão. Que isso. Foi engraçado isso. Eu fiquei pensando nisso, ué. Consola, ué. Se não tiver sola, como o cara vai usar o produto? É, 186 reais. É um tênis bem simplesinho, né. Frete grátis no parcelado, aí. Aqui é um tênis mais simples, ó. De 37 até 44 de tamanho. É, aqui vamos ver o preço que é mais difícil. E tem muito tênis da Olímpicos. Até outros modelos com preços interessantes, pessoal. Aí vocês tem que avaliar aí, né. Vocês estão precisando, ó. 150 conto, cara. Barato. Com o frete grátis e ainda parcelado no cartão. Aqui na minha região, tênis é caro. Tênis aqui da Olímpicos, cara. A partir de 250. Então, assim. Eu achei interessante isso. E se você não gostar, você pode devolver também, né. Tem essa questão. Eu sei que é meio trampo, mas. Você consegue fazer a devolução, recuperar o seu dinheiro, tudo certinho. Twitter de ofertas, tá. Aqui você não erra. Se você utiliza o Twitter, a gente sempre posta o que tem de melhor no mercado. Tá o nosso Telegram também, né. O Telegram é mais completo. Recomendo muito você ficarem atentos ao Telegram de ofertas do canal. E dá uma força pro nosso canal de gameplays. Ontem a gente brincou, ó. O Resident 3 e-mail, que só que deu um probleminha, né. Na minha internet aqui. Aí acabou que a gente não conseguiu finalizar o jogo. Devo jogar hoje mais tarde com a galera. Zerando o Resident 3 e-mail. Que é legal que é um bate-papo. A gente joga. A gente se descontrai. A gente vai trazer pra você o Alan Wake 2 em live no lançamento. Vou fazer review do Alan Wake. Eu fiz review recente aí também do Mirage, né. Do Assassins. É isso aí. Dê uma força pra esse trabalho. Tá começando agora. Se inscreva. Aquele abraço. É nóis. E até a próxima.